Um capotamento esta madrugada na rodovia Carlos João Estras deixou quatro pessoas feridas. O capotamento aconteceu na rodovia Carlos João Estras, próximo ao pontilhão da BR-369. O veículo Tempra acabou completamente destruído. Quatro vítimas ficaram feridas. O Fábio da Conceição dos Santos, de 29 anos, e mais três adolescentes. Dois de 17 e um de 15 anos. Soldado Adonai, apenas uma das vítimas apresentava ferimentos mais graves. Sim, uma das vítimas com ferimento importante a nível dorsal. Talvez com possibilidade de seccionamento de medula. Estava apresentando nenhuma sensibilidade a nível de membros inferiores. Então nós já suspeitamos de um possível TRM. Quando a gente fala em essa secção de medula, significa que a pessoa teve um trauma na coluna e pode ficar paralítica. Exatamente, um trauma racimedular. E todo mundo sabe que essas células da medula são permanentes. Então, posteriormente a isso, sequelas permanentes ficarão. Esta vítima mais grave é um dos adolescentes. Os outros estavam bem? É, os outros apresentavam aí ferimentos a nível médio aí, fraturas a nível de braço. São fraturas importantes, porém que não colocam risco à vida imediatamente. Este veículo, ele transitava ali pela cara do João Estras, no sentido Avenida 10 de dezembro. Alguém explicou como é que aconteceu esse acidente? Olha, as próprias vítimas aí acabaram relatando que houve um segundo veículo que os fechou e causando aí a perda de controle do veículo e acabaram capotando diversas vezes. O João Estras é um local bastante problemático, é uma rodovia em trecho urbano e muitas vezes ali naquela descida de quem vem lá do Milton Gavete, acaba acelerando mais do que deveria. Certamente, ali esse veículo, mais um deles aí em alta velocidade, devido a essas várias capotagens aí, então indica que realmente estava em alta velocidade. Apoio 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 Apoio